Um dos jogos First Party que mais empolgou a galera no evento do anúncio do PlayStation 5 foi o Spider-Man Miles Morales, jogo que chega para o PlayStation 5 no final de 2020 e que causou uma certa confusão. Eu tô aqui com o PH neste vídeo pra explicar que sim, é um jogo! É, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e eu tenho a grande responsabilidade de contar pra vocês, não esquecerem de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver vídeo novo por aqui, e também vem pra Twitch, twitch.tv barra dnmbr, acompanhar as nossas lives diárias, começam normalmente às duas e meia da tarde. Vamos lá, vamos primeiro aos fatos, porque contra fatos não há argumentos. O evento da Sony, um dos primeiros jogos mostrados, foi o Spider-Man Miles Morales, que mostrou ali, né, o já conhecido Homem-Aranha do universo Ultimate, ele já tinha feito algumas pontas, aparecido de leve no Marvel's Spider-Man do Play 4, foi confirmado aí um novo jogo em que ele é o herói titular, mais uma vez produzido pela Insomniac, chega já no final de 2020 para o PlayStation 5. Beleza, tudo lindo, todo mundo ficou feliz. Daí, na sexta-feira, dia 12, começaram a surgir alguns relatos, uma declaração de um executivo europeu da Sony, o Simon Rutter, falando que, olha, o Spider-Man Miles Morales, ele é como se fosse um remaster do jogo com a expansão junto. Então, começou a gerar essa dúvida de, tá, então, ele não é um jogo, ele é o remaster do jogo de Play 4, com um conteúdo a mais, é isso. Ficou essa confusão, né, PH? E aí, pouco depois, a própria Insomniac, o estúdio que está fazendo um jogo, fez um tweet para falar, olha, em breve a gente vai ter mais detalhes do Spider-Man Miles Morales, que é um jogo stand-alone, ou seja, é um jogo por conta própria. É um jogo fica de pé sozinho. Isso, que se sustenta. Eu acho importante, é uma lição de humildade até para a gente jornalista, que a gente tem sempre aquela questão de chega no Executivo 1 e no Executivo 2, ah, eles falam exatamente a mesma coisa, que saco, eu queria que eles dessem as respostas que eu quero. Eles fazem isso por causa do briefing. O briefing é importante, porque se não tem o briefing, o Executivo vai lá e fala besteira, ele fala coisas que ele não sabe. Esse cara aí, da Sony da Europa, que falou que o jogo era uma expansão e tal, ele simplesmente não sabia do que ele estava falando. Não devia estar falando do jogo sem saber os detalhes. Mas, no fim das contas, é isso. Eu acho que é uma coisa que, inclusive, a gente antecipou durante a nossa transmissão, porque a gente ficou meio surpreso que esse jogo vai sair em 2020 ainda. Pois é. Então, acho que a gente antecipou ali que talvez seja uma coisa em um escopo menor, que reaproveite certos elementos do Spider-Man de PlayStation 4. E pela confirmação da Insomniac, é meio que isso. É um jogo stand-alone. Eles compararam, não a Insomniac, mas os jornalistas que reportaram essa informação, compararam com o Uncharted The Lost Legacy, que é um jogo que começou como um DLC do Uncharted 4, ele seria uma história adicional ali, que você iria precisar do jogo base para acessar, e eventualmente cresceu um pouco e foi lançado como um jogo próprio, separado, mas ainda assim reaproveitava muito da tecnologia, da lógica, das mecânicas do Uncharted 4 original. Eu imagino que esse Miles Morales, obviamente, ele vai ter poderes completamente diferentes. A gente já vê no trailer ali que o Miles tem a pseudo-invisibilidade, ele tem camuflagem, parece que ele tem os golpes elétricos dele e tudo mais. Então vai ser uma mecânica diferente de combate, mas muito provavelmente, por exemplo, Nova York talvez seja o mesmo mapa. Não tenha grandes alterações ali para fazer com que o jogo chegue a tempo do lançamento do PlayStation 5, que para mim é um ganho enorme. Você citou aí o Uncharted The Lost Legacy. Antes dele até, a Sony já tinha experimentado algo desse tipo com o Infamous First Light, que também é uma expansão do Second Son, mas você consegue jogar ele stand-alone, ou seja, ele sozinho, sem precisar do jogo original. E é algo até que a gente tinha especulado enquanto acompanhava a live da Sony, né? Para dar tempo de lançar um jogo novo do Homem-Aranha já no final deste ano para um videogame de nova geração, vamos lembrar que o Marvel's Spider-Man do Play 4 é de setembro de 2018. É razoavelmente recente. É muito recente. Dá a entender de que eles vão, de fato, reaproveitar muita coisa e talvez até seja um jogo mais curto, possivelmente com um preço mais camarada. Eu acho que seria interessante, porque, cara, a gente sabe que o Play 5 não vai ser um videogame barato, não tem o preço divulgado ainda, mas algumas declarações da Sony nesse sentido dão a entender de que, cara, não necessariamente vai ser um videogame super em conta. Então, talvez para equilibrar um pouco aí na percepção do consumidor final, né? Do jogador. Sabe, você está investindo alto no videogame, mas pelo menos tem um jogo do Homem-Aranha que já utiliza aí as capacidades da nova plataforma e mesmo sendo um pouco mais curto, tem um preço mais camarada. Lembrando que o Play 5 é retrocompatível com jogos do Play 4. Então, quem não jogou o Homem-Aranha do Play 4 vai poder jogar no Play 5 e, óbvio, quem já jogou vai poder jogar de novo no Play 5, se quiser, né? Mas, de fato, ficou essa grande confusão. Como você bem notou, é importante ter essa unidade de discurso, ter as informações muito claras, ainda que, às vezes, não sejam as respostas que a gente queira. É importante que as informações estejam claras para evitar esse tipo de confusão. Você vê, no momento do anúncio, cara, foi legal, todo mundo ficou empolgado, um dia depois gerou esse ruído, né? É, mas a Insomniac, assim, quando ela reforçou que é um jogo stand-alone, eles já falaram, pô, a gente em breve vai mostrar mais do jogo, aí acho que vai ter... Existirão oportunidades antes do lançamento, obviamente, para a gente saber exatamente qual vai ser o escopo da produção, o que vai acontecer. Mas acho que, de cara, assim, para falar do jogo, o que a gente sabe, que não é muito, né? É mais uma coisa construída em cima do que a gente já viu no Homem-Aranha de Play 4. Esse é o título de lançamento matador do PlayStation 5, cara. Porque, vamos lá, é um jogo... É um dos exclusivos, o Homem-Aranha de PlayStation 4 é um dos exclusivos mais vendidos da história de PlayStation. Assim, incluindo o Play 2, incluindo o Play 1. É um jogo extremamente popular, muito bem recebido pela crítica. E, assim, se for a forminha daquele jogo e copiada ali, só que com o Miles como protagonista, isso aí já vai agradar o público. Porque, assim, é nesse nível o que a galera gosta desse jogo. Mas eu admiro a... Não é coragem, mas é, tipo, a visão de já colocar o Miles Morales como protagonista, cara. Porque é uma coisa que a gente vê o arco dele, né, sendo construído começando ali no Homem-Aranha de Play 4. A impressão que eu tinha é que ia ser uma coisa assim, tá, ele é um moleque aqui no Homem-Aranha de Play 4. No Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha vai treinar ele um pouco. Talvez você jogue com ele em missões certinhas, específicas da história e tudo mais. Aí na terceira versão da série, no fim da trilogia, você controla ele. É tipo, não, cara, ele, tipo, na cena pós-crédito... Enfim, spoiler. Ele virou o Homem-Aranha, você sabe, tá o trailer aí. Ele ganhou os poderes de Homem-Aranha. Então na cena pós-crédito do Spider-Man, a gente vê, tipo, ele tá aprendendo a usar os poderes. Na próxima vez que a gente já vê, ele já tá, mano, usando os poderes, apanhando, descobrindo, já tem a própria roupa, né, a roupa preta dele com as marcas vermelhas e tal, que é muito mais style do que a roupa do Homem-Aranha padrão. Eu fiquei muito animado em ver que, tipo, parece que eles deram um salto no futuro, assim, pra cortar aquela parte chata da trajetória do herói, né? Eu fiquei muito feliz com isso, cara. Que é algo que eles já tinham feito no Marvel's Spider-Man do Play 4, né? No jogo, o Homem-Aranha já é o Homem-Aranha há muito tempo, então não precisa de arco de origem. É, tipo, ó, você sabe quem é o Homem-Aranha, vamos pra ação. E parece que o Miles Morales vai fazer isso. Além de ser um jogo muito querido, é um personagem que extrapola, né, o mundo dos games. Ele é super famoso nas HQs, no cinema, né? Enfim, é um personagem muito popular. É o momento dele, né, cara? Aranha-verso, velho. Jogo, filme absolutamente fantástico, já tem sequência aí no horizonte. É de novo a Insomniac meio que apostando no personagem certo na hora certa, né, cara? E falando até do que a gente pode esperar do jogo em si, algo que eu acho curioso notar é que quando a Sony anunciou o Play 5, lá pelas reportagens da Wired, o primeiro jogo que eles mostraram rodando no videogame foi o Marvel's Spider-Man do Play 4, pra destacar como, olha, por conta do SSD, a gente consegue carregar o mundo mais rápido, então a gente consegue fazer com que tudo seja mais ágil, inclusive o próprio personagem. Então talvez dê pra esperar aí poderes do Miles Morales que façam ele ser ainda mais rápido do que o Peter Parker no Spider-Man do Play 4. Talvez seja placebo, mas tem um momento que você vê o Miles se pendurando no Matei ali no trailer, pareceu muito mais rápido do que a gente viu no Play 4. Eu preciso colocar lado a lado pra confirmar, assim, mas eu acredito que a gente vai ter um gostinho bem claro disso que eles prometeram ali nessa demonstração mesmo, porque eles foram bem enfáticos, né? É aquela coisa de que se a gente quisesse, a gente conseguia fazer com que o Homem-Aranha atravessasse Nova York em tipo 3 segundos, era uma coisa assim. É algo absurdo, é. Obviamente não vai ser nesse nível, mas eu acho que a gente vai ter um gostinho disso sim, porque senão eles não teriam aberto as portas do console com isso, né? Em duas ocasiões diferentes. Muito bem, acho que agora é esperar pra ver mais detalhes, você tem mais uma coisa? Tem uma coisa, eu vi uma galera começando a especular que tipo, ó, eu tô só jogando isso aqui só pra mencionar, porque depois, se tiver errado, não fui eu que falei, se eu tiver certo, fui eu que falei. É... A galera tá especulando que talvez o Peter Parker não esteja presente pra resolver essa treta e o Miles Morales tem que resolver. Será? Porque o Peter Parker vai estar no jogo do Avengers? Não sei, não sei. Cara, acho um pensamento muito distante, muito otimista, mas vai saber, né? Cara, uma coisa que eu acho sempre importante de lembrar é que, ainda que as empresas não deixem, né, claro, nenhuma ligação, né, o jogo dos Vingadores é da Square Enix, o jogo do Homem-Aranha é da Sony. É... No Marvel's Spider-Man do Play 4, quando você tira a foto da Torre dos Vingadores, o Homem-Aranha, ele comenta algo do tipo, pô, faz tempo que eu não vejo os Vingadores. Também, né, agora eles ficam na costa leste, na costa oeste o tempo todo. E, cara, a história do Marvel's Avengers começa com os Vingadores inaugurando a base deles na costa oeste. Não, e assim, você vai vir olhar pra mim e falar, não, não vamos fazer isso acontecer num mundo pós-Endgame. Sério? Tipo, a Marvel já fez coisas mais malucas do que esse crossover aí, mas, enfim, só lançando a ideia. Só lançando a braba. A Marvel já fez coisas mais malucas desse universo com o próprio Homem-Aranha, olha o Jonah Jameson, né? É verdade, é verdade. E só pra carimbar também nesse tema, hoje em dia o Miles Morales é muito associado ao Aranhaverso. Sim, devidamente, né? Sim, de fato. Será que a gente pode ver uma pontinha disso nos games? Quero, 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 quero. Porque, cara, se você já teve o Peter Parker jogável, vai ter o Miles Morales? Qual é o próximo que você quer? É a Spider-Gwen. É. Então, sei lá. Também tô só jogando aqui ao vento. Vai que, né? Pra galera ficar em casa pensando. Grandes potenciais, cara. É. Grandes poderes. Exato. Mas tá aí, então, a gente fecha aqui este vídeo comentando os detalhes do Spider-Man Miles Morales, tentando explicar também a confusão que teve aí no anúncio do jogo. A gente quer saber de você agora. Empolgou? Achou que faltou alguma coisa? Diz aqui nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar um joinha e acompanhar as nossas lives lá na Twitch. Valeu!